Música Boa noite, boa noite! Como vocês sabem, a minha gestação foi tranquila como de alguém que foi atropelado, falou, calma, eu tô bem, e não viu, e veio um ônibus. Então o Multishow me obrigou, meu Deus, eu falei, me obrigou, preparou os melhores momentos de uma edição especial pra vocês. Eu falei, nem fudendo, falaram, ou isso ou vai que cola. Aí eu falei, vamos fazer, eu tô animadíssima. Música Incisiva com dentes cerrados. Eu não vou repetir, Roberto, eu não vou repetir, Roberto! Cansado de ser humilhado. Chorou? Meu nome não é Roberto, eu me chamo Natálio, Natálio! Mas pode me chamar de Nath. Emocionada. Olha, eu... Ok, ok, Nat, eu vou repetir em alto e bom som. Eu me recuso a lavar suas underrares. De olhos cerrados. É Paulo Ricardo. Olha, baby bifzinha, se tu soubesses do amor que eu sinto, generoso, é o saco que não dá bolas pra qualquer um. Só quem o carrega. Arrependida. Ah, não, ah, não, ah, não. Ai, meu Deus, essas palavras são tão lindas que me fazem repensar. Eu não posso vir falar em saco que eu me enrugo toda, me enrugo toda. Tô toda enrugadona. Com alegria e nostalgia. Eu sei. Eu sinto mesmo quando eu entro no mar. Minhas bolas parecem boias. Tatá finge que vai sair, Rodrigo segura. Ah, não. Rodrigo, se aproxima para um beijo. Pelo amor de Deus, eu acabei de lamentar. Não tenho coragem, senhor. Ai, Deus, me ajude. Por que eu não vou no chupar e tratar coisa aí? Tatá reluta. Mas sente a ereção de Rodrigo. Ai, meu Deus, eu não quero. Eu não quero. Ela não resiste. Ela não resiste. Deus, vou rezar o Pai Nossinho, senhor. Deus, 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 Deus. Deus. Puta que... Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Posso falar? Tudo valeu a pena. Tudo. Cada não. Cada... Tudo. Deus, obrigada, senhor. Pela gasta alcançada, senhor. Eu jamais conseguiria olho nu. Foi bom para você? Ai, Rodrigo, pelo amor de Deus. Rafa Vitti. Porra, por quê? Por quê? Rafa é parceiro e... Mas eu não quero mais. Mas vis... Ai, eu estou tão deprimida. Ai. Rodrigo, obrigada. Deus te abençoe, de verdade. Você dá até a benção. Você pode fazer três pedidos. Obrigado. Porque Deus tem compaixão. Ele fala, pô, posso falar? Viu o que o cara fez agora? Uma boa ação, uma caridade. Eu vim aqui para isso, Tatá. Ai, meu Deus. E não gravou. Não gravou. Sacanagem. Já passou aquele negócio que a Lilian bit de fígado? Aquela... Nunca tive crise de riso. Meu maior temor era ter soluço. Porque eu, quando rio muito, costumo ter soluço. É que no Jornal Nacional não tinha tanta chance de ficar rindo tanto. A gente vai colocar agora um TP para você ler em primeira mão. E você vai ter que lidar com esses imprevistos. Estou meio destreinada, hein, gente? Com teleprompter, hein? Olá, boa noite. Pode ser um pouquinho mais rápido? Porque eu leio rápido. Vamos de novo. Ele vai na velocidade dele. Ah, é na velocidade dele? Que isso, cara. Nunca fiz isso no encontro. Não faz tempo que eu fui, pô. Ah, deixa na velocidade dele. Que isso, cara. Olá, boa noite. No programa de hoje falaremos sobre a invasão dos golfinhos tarados da Amazônia aos parques aquáticos de Fernando de Noronha. Organizando belos surubões úmidos que, como Dorival Caymmi dizia naquela bela canção, o peito do pé do Pedro é preto, num ninho de mafagafos, há sete mafagafinhos que deram três pratos para três tigres tristes. No Ministério divulgou nota 10, nota 10, para a estação primeira de Mangueira, nove e meio para o ambiente. Por isso, por um triz, vamos frisar aqui no primeiro ministro britânico, que disse com essa micose ardei. Ai, papai, demais. Numa reunião, quem está maluco? Vai jogar cadeia? Outro babaca. Novamente, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, 2, 3, Pim, 5, 6, 7, Pim, Pim da Manhã Gaba, Pintópolis, Rolândia. Nomes escrotos. Brasil, parabéns a todos os envolvidos de André Marques e Eterno Mocotó. Essa foi uma reportagem de Maurício Cuduro, participação especial de Sérgio Chapadinho em comentários de Zéu da Merda e Charges do Pau no Cazulo. Semana que vem com mais um programa do jogo, que acabou, vem aí Pedro Bial com a previsão do tempo. Boa noite, fim do quadro. Maravilhosa! Vou tirar umas duvidazinhas, perguntinhas, relacionamento, coisas normais, coisas bobas. Você pode, inclusive, embora se você achar que eu fui bastante esbabaca, desculpa. Posso ir, né? Não, se puder não ir. Tá bom. Obrigada. A comida do Projac é boa? Já experimentou? Olha, lá no meu pedaço é maravilhosa. Perto da cachoeira, ali, naquele sítio. Ah, menino, vou lá. No meu sítio, vai lá no sítio. Ah, incrível. Mas assim, a comida do... Entendeu? Eu não sei. Por exemplo, você já teve num date, foi encontrar alguém, e naquele momento que o cara baixou a calça, você falou, não é uma refeição, mas é um aperitivo. Já. Já? Só, tipo, não dá pra almoçar, mas é um bilisquete, uma coisa nossa aqui, de uma quinta-feira. Olha, se o boy não eu colocar a mão na massa, ele dança? Ou dá uma... A massa dá aquela... Aquela solada, aquela coisa mais... É, sem fermento é duro, né? Ah, sem fermento é duro e com fermento também. Ninguém gole, né? Ou é duro ou é mole, né? É mole, sem fermento é mole. E, por exemplo, o ideal é o banho-maria. Antes ou depois? Ah, antes, né? Fica tudo limpinho, né? Você lambe a colher de pau antes... Já lambi hoje aqui com você, inclusive. Sim. Mas lambe a colher de pau antes ou só depois que o caldo já engrossou? Desculpa, Ana. É, acho que antes, né? Porque senão não engrossa o caldo. E aí como é que faz? E já tentou, tipo, esquentar ali o forninho, mas na hora H a massa não cresceu? Já, já, já. Forno ruim, forno ruim. Já passei, já passei por isso diversas vezes. Menina, na verdade, é a minha realidade. É constrangedor, na verdade, não é? É. O que você fez? Chorei. Fiquei mais mal mesmo. E você já viu uma massa de bolo muito grande e ficou com medo de danificar o forninho? O forninho... Rapaz do céu, precisa muito cuidado. Bastante cuidado, né? Precisa muito cuidado, porque, inclusive, dependendo, né, se é grande demais o forninho e tudo mais, a massa, o resto, vai tudo pro buraco. Vai tudo pro buraco, é maravilhoso. E qual é a melhor maneira de, por exemplo, conferir se a massa tá dura? Ah, acho que tem que apalpar. E você, 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 você besunta, você, 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 você põe a mão ali pra besuntar, pra fazer a massa, pra... É, pra ver acontecer, pra ver se tá tudo bem, se pode continuar, se pode botar no forno. Às vezes prova com o dedo. Também, é. Com o dedo pode ser. E você já falou que você é boa de esconder a salsicha, você falou isso pro Loura uma vez. Gente, ela falou isso pro Loura, não foi? Foi. Você, eu tô com tanta vergonha, gente. Não, a gente tá falando de você, a gente tá falando de mim. Tá bom. Uma rabada mal servida pode causar desconforto? Olha, outro dia, a gente teve um problema de rabada lá no programa, que esse rabo foi parar em todas as redes sociais. É. Dá um desconforto terrível. Uma rabada mal entendida. É, uma rabada mal entendida. Não dá muito certo. Uma vez, eu, o Rafa mesmo adora comer rabada, só que eu tô de dieta. Então, às vezes, eu realmente não consigo. E na hora de bater os ovos, tem que ser delicado, né? Não, eu acho que bater ovo depende, né? Depende. Não, pra não se enrochar com os fios de ovos. De repente, é uma coisa... É, depende, por exemplo. Tem algumas coisas, inclusive, que não pode mexer muito, porque senão desanda. O ovo mesmo. Sim. Dependendo do que você vai fazer, o ovo tem que ser delicadamente. Quebra fácil, né? Quebra fácil, quebra fácil. E você já se apaixonou pra alguém? Não vou perguntar isso nem fudendo. Você já pilotou um fogão com mais duas bocas? Duas bocas, três bocas. Deus. Já. Ai, meu Deus. Ela tá vermelha. Senhor, me perdoa, tô com medo de... Fui demitida? Fui demitida. A gente tem que ir. Você já levou comida do programa pra casa? Já. Te amo tanto, te amo tanto, Deus. Já estimentou baba de moça? Ai, eu gosto muito de baba de moça. Jesus do céu. Força. Quer um polvilho? Quer alguma coisa? Não, obrigada. Tá bolada comigo? Força. Vai, força. Não, eu tô com força, mas é porque... Então, assim, você acha que aquece mais o... O que você aquece mais? Aquele que é no gás, que você vai dosando, que desce a lenha. Como é que é, meu querido? Nada, nada. Esquerra aqui, pelo amor de Deus. Vamos, então, fazer uma cena juntos. Vamos. Eu, podendo ter liberdade de dirigir você e você também me dirigir nesse Romeu e Julieta maravilhoso. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Fala isso olhando pra mim. Parece, eu sei, você falou... É todo um amor que você tá passando, mas... Olhando pra lá, aí não... Tá. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Por um nome não... Rui! Não, eu não gosto. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Não, Marbidinho, não é a cena da morte, eles estão ainda vivos. É, por um nome, não sei... Não é Carlos Vereza. Aqui, ó. Por um nome, não sei como dizer. Ó, aqui a intenção aqui do coelho. E de alguém de corpo também? É, e de alguém aqui, ó. Por um nome, eu não sei como dizer. Eu quero atingir a massa. Ok. Eu quero atingir todas as... Tá, tá. Peguei. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Mas esse Fábio Assunção aqui é da Lange? É, é. Eu tenho uma homenagem ao Fabinho no fim. Por ser teu inimigo. Cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Sim, bom. Bom, bom. Bom, barrum, hein? Minhas orelhas ainda não beberam sem palavras... Faz de novo. Tá. Minhas orelhas ainda não beberam... Faz de novo, tenta outro caminho. Minhas orelhas ainda não beberam. Não é Romeu? Um dos Montéquios? Não, por que essa pausa tão grande? Tá bom. Por que essa pausa do Romeu para um dos Montéquios? Você entendeu? Minhas orelhas ainda não perceberam sem palavras sequer na tua boca. Imagina o que é isso, o Tomás Romeu dos Montéquios? Não. Oi! Não, bela menina. Mas pegou esse ar porque você tá com... Daqui é a última respiração, não. Renata Sorrá, me veio ela. Me veio, Renata. Ó, pode até fazer esse gesto aqui que vai ter que não entendeu. Ah, pode ter? Não, bela menina. Não, bela menina. Ei, queridona. Ei, nenhum nem outro. Pode pôr esse caco aqui. Por que isso te desgosta? Dizem-me como entraste-se. Canastra. Dizem-me como... Tá gritando muito. Dizem-me como... Fala mais baixo. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto. Aí o alto vem pro alto. Tá. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto. É o muro do jardim difícil de escalar. Gostei muito desse final. É? Obrigada, caramba. Adorei. Do amor a sua... Eita, Deus que me perdoe. A gente não é um homem que tá quase falecendo, nessa hora acorda, acha que é tiro e volta a dormir. Não. Do amor... Celto, eu vou pedir pra você... Eu vou até te falar uma coisa aqui. Pra você fazer... Ó, do amor... Olha, olha, olha os meus pés bem no chão, ó. Ó, olha a minha base bem firme. Porque se você é um ator que tá com a base bamba, então eu quero que você concentre aqui, ó. Do amor... Do amor a Jesus. Não, o quê? O AVC não é do amor... Não. Do amor as lestes asas me fizeram... Por que você não faz as asas? Eu pensei, mas aí achei que podia... Não, é bom. É, não pensa, né? Faz. Faz. Tá. Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Tem uma coisa que sempre funciona. Não sabe como terminar uma frase? É um filme do Oscar? É difícil escalar. Ah, é? Aham. Sempre funciona? Sempre funciona. Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o mundo, o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Me senti muito bem com a sua dica. Você gostou? Agora, em todos os trabalhos que fizeram, você vai começar a reparar. Ah lá, ele fazendo coisinha. Direção de Natávio René, que obrigada. No caso de seres vistos, poderão te matar-te. Agora com dicção. Tá bom. Foi mal. Eu tava... Eu tinha escrito na minha boca. Põe um pouquinho de musiquinha. Vem um pouquinho aqui, ó. Mas no caso de seres vistos, poderão matar-te. Ruim. Volta a música. Tava dando uma ajuda. Primeiro, favorecer pra câmera, né, Celto? Favorecer pra câmera, que tá aqui, assim, ó. Eu não sei. Eu achei que tinha uma lá. Aqui, ó. Ah, em teus olhos. Vou tapar da boca pra você não falar ruim. Ah, em teus olhos. Não dá. Você deu a entrevista e falou que você mentia. Mentia a vida inteira. Eu tinha, na verdade, uma angústia de provar pras pessoas que eu era muito boa. Então vamos ver nossa capacidade de mentir juntas no quadro Mente Comigo. Quero saber de vocês. O que vocês fizeram nas férias? Eu fui pra Paris, Londres. Ah, primeira classe. Depois a gente alugou um barco ali na Riviera Francesa. Ah, que curioso. Porque a Tatá falou que nunca andou de barco na vida. Não, é que ela alugou e eu dei tchau. E ela foi indo e eu fui nadando atrás. Ah, que louco. Porque a Débora falou que vocês se descruzaram na viagem que fizeram. Não ficaram nem... Não, a gente se descruzou. A gente se desencontrou. E assim que a gente se desencontrou, eu olhei pra frente e vi a Tatá de novo. Falei, Tatá, que coincidência. Aí eu voltei pra ela. Vem pro barco. Aí eu pulei no barco e a gente foi junto no barco. A Tatá me disse que nunca botou os pés num barco na vida. É que eu fui de bananeira, né? Eu fui andando de bananeira. Ela me pegou pela cabeça e me jogou. E em nenhum momento eu encostei meus pés no chão. Pernas pro ar, viagem, né? Eu já vi numa entrevista sua que você falou também que nunca tinha ido ao alto mar, nem rio, nem nada assim. Não, eu nunca fui, né? Essa foi a primeira vez. Era um mar seco. Era um mar que já tinha falecido. E a gente ficou, na verdade, só tinha areia. Mas o barco tava lá. Tatá, você falou que nunca tinha saído do Brasil, na verdade. É, porque na verdade, como eu tô muito rico, eu expandi o Brasil pra toda a América Central, a Ásia e oceania. O Brasil virou praticamente o mundo, né? É, Brasil só fica com as Luciano Huck bem pertinho. E mais de tudo é Brasil agora, qualquer lugar que eu vá. E que língua que vocês falavam lá? A gente falava inglês. Ah, tá, mas nunca foi pra fora, né? Você falou que expandiu o Brasil, mas assim, você... Não, eu expandi o Brasil, mas um dia eu pus o pé pra fora e veio o inglês, eu falei com ele inglês, eu coloquei o pé pra dentro e ele foi embora. Ah, entendi, perfeito, maravilhoso. Agora eu queria saber, aonde vocês se conheceram? Na casa do... da... Da... Luana. Luana. Qual o sobrenome dela? Paris. Luana Pires. Ela é casada com quem? Ela é solteira. O Walter Negrão. O Walter Negrão. Ela se parou do Walter Negrão. Ela se parou, né? Não tá com ele há muito tempo já. Há muito tempo, agora ela tá solteira. É. E onde ele mora? Rua Botafogo, vira 75. Qual que é o número? Fale juntas pra mim. Rua Botafogo, 75. Ah, tá. E vocês conhecem toda a família dele? Toda a família. Sua família. Tio, avó, pai, pau, irmãos. Fala em quatro nomes da família deles. João. Jorge. Jorge. E Bruninho. Bruninho. Ah, perfeito. Bom, vocês estão sentindo do Brasil nesse momento? Uma merda. Olha, o país tá muito bom. Tá uma merda ótimo, mas tá uma merda. É, tá uma merda. É uma merda que não tá ótimo, mas a gente tem fé. É uma merda que não tá ótimo, mas a gente tem fé. Palmas, senhoras e senhores! Lulu, você, mesmo sendo um artista muito consagrado, que não precisava mais provar nada pra ninguém, você topou um novo desafio, que é ser jurado do The Voice, que é um programa do qual eu sou muito fã. Só assisto a Globo, sinceramente, por causa do The Voice. Eu disse isso alto? Caramba, disse sim. Quando as pessoas ali te geram algum interesse, você vira a cadeira. Eu quero saber se eu vou gerar interesse no quadro. Me surpreendas, Flor! A cadeira é automática, né? A gente não tem esse dinheiro. Lulu, infelizmente, o figurino do Paulo Gustavo levou a nossa verba. Já pensaram em fazer um programa para a terceira idade, chamado The Voice? Quanto ganha o cantor Daniel? Que pergunta merda sempre te fazem e você não aguenta mais responder? Obrigada. Essa. Obrigada. Te agradeço. André Marques ou Tiago Leifert? Bom. Eu sou muito fã do Titi. Obrigada, Lulu. Desculpa essa trabalheira inteira pra virar a cadeira novamente. Eu te peço desculpas. Faria uma nova parceria com o Gabriel, o Pensador? Por que não? Ah, não sei. Tem algum desafeto na MPB? Varíola? Já recebeu uma oferta de uma gravadora rival? Opa, funcionou. Já houve um leilãozinho? Mas aí ficou com a antiga. Não. Ah, vou pra rival? E vou pra record. Já foi parado numa Blitz com a galera da Blitz? Está vivendo um grande amor? Está vivendo um grande amor? Aplausos. Aplausos.